bom pessoal estamos aqui com mais um vídeo hoje vai ser um vídeo bem interessante como vocês podem ver essa máquina aqui ela tem um HD tá uma HD comum eu uso ela para fazer o backup dos arquivos dos meus clientes tá e eu vou testar nela um SSD tá que é esse daqui ó esse SSD aqui que eu vou testar para vocês verem como que ela se comporta eu vou deixar na tela e a configuração do computador é uma máquina simples como vocês podem ver uma placa-mãe mini ATX tá eu vou ligar ela aqui e aí nós vamos acompanhar dessa forma aqui do jeito que tá para poder a gente ver como que funciona aqui a troca do SSD a troca do HD pelo SSD tá ela tá rodando o Windows 7 tá eu utilizo o Windows 7 nela porque eu só uso ela para passar antivírus testar HD fazer backup então não é necessário ter um sistema aqui mais moderno mais atual Observe que tá carregando até que relativamente rápido devido as suas configurações aí limitadas limitadas tá um Atom né com 4GB de memória RAM tá aí ó carregou eu vou colocar o pendrive aqui e vou desligar a máquina para a gente poder fazer aí a substituição do HD pelo SSD e fazer a instalação do Windows tá então carregou bem rápido vamos desligar aqui enquanto isso eu vou abrindo aqui o SSD tá dentro de uma caixa tá vou mostrar imagens na tela aí para vocês verem é um SSD de 120 GB tá olha só tá bom tá bom tá bom tá bem interessante vamos então aqui ó vou tirar o a conexão aqui do HD Tirei a conexão aqui Os dois cabos do HD E vou ligar O SSD Aqui pra gente fazer a instalação Tem uma ponta aqui já sobrando Já preparada Pra espetar Os HDs aqui Vou colocar aqui Vou ligar aqui Pra ficar posicionado Dessa forma O pendrive já tá ali Vamos ligar a máquina novamente Pra gente poder acessar o setup dela aqui E aí a gente vai Configurar a sequência de boot Corretamente aqui no setup Vou aqui em advanced Setup Primeiro boot já tá Marcado como SSD Mas eu quero colocar No caso o Pendrive Então tem que selecionar ele Como primeiro HD De boot E colocar o SSD Como o segundo Tá Então Vou salvar as configurações E sair E vamos ver como que vai se comportar aí O SSD E E esta máquina Porque ela é uma máquina relativamente lenta Tá Eu acho que vai ser bem rápido Acredito eu Vai fazer o boot aí pelo pendrive Busque pelo pendrive iniciado Aí já não tá utilizando o SSD ainda Tá Apenas utilizando Fazendo a leitura aí Do pendrive Para curiosidade Minha fonte é uma fonte Thermaltake De 450 watts Tá É até um modelo relativamente potente Para uma máquina Limitada Dessa daqui Que como vocês podem ver Nem tem cooler Instalado nessa máquina Nem precisa de cooler Em cima do processador Porque realmente O processador Atom dela Tem um baixíssimo É Consumo de energia E um E com isso Um desempenho bem Limitado aí Fazendo ele ser bem econômico E dissipando uma quantidade De calor relativamente baixa Tá Tem apenas um slot Is É Um slot PCI Apenas um slot PCI E duas conexões SATA Então se eu ligar Dois HDs aqui Já não dá para ligar Mais nada Tá Então Ela é ideal Para me usar Como backup realmente Porque aí Na outra SSD Eu coloco o HD Do 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 computador Que eu estou fazendo O backup E está Beleza Estamos aí na tela De instalação Do Windows Vou marcar aqui O idioma Do teclado ABNT2 Clicar em avançar Instalar agora Tá SSD De 120 GB Vou usar o espaço Inteiro dele Vamos então aguardar aí Para não ficar Desproporcional Aí eu vou colocar O Windows 7 Home Basic Que é o mesmo Windows Que está instalado No HD convencional Tá E vamos avançar aqui Vamos Criar uma nova Partição Aqui Tá Partição criada Vamos avançar E vamos ver aí Quanto tempo Que vai demorar Aí né Agora já está usando Já está fazendo A cópia Para o SSD Um HD né Uma cópia Realmente rápida Agora está Expandindo Arquivos Do Windows E aí Vamos acompanhar Aí quanto tempo Demora Para fazer A instalação Bom pessoal A parte De expandindo Arquivos Realmente demora Um tempo Considerável Tá Não é muito rápido Mas Levando em consideração O processador Dessa máquina Que é Dual-core E tem Quatro Quatro threads É É realmente Um tempo Até que bom Tá Até que Até que Interessante O tempo Que demora Não é tanto Assim Como está Fazendo A gravação Geralmente Demora Mais um pouco Porque a gente Fica A gente Fica Prestando Atenção Vamos lá Ele vai Reiniciar Lembrando Essa máquina Não é Antiga Não é Nova É um Processador Lento Então Eu preciso Entrar No setup Novamente Para alterar A sequência De books Porque O sistema Não faz Isso Automaticamente Então Eu preciso Acessar O setup Voltar Aqui Advanced Setup Vim aqui Em Hard Disk Drivers E trocar O primeiro book Para o B-Test Para o B-M-Test Né E Colocar o Segundo H-D-S Como O Pendrive Tá A gente Volta Aqui B-M-Test É a marca Do SSD Que foi um SSD Personalizado Aí Por uma loja De informática Aqui da minha cidade Tá Mas é um SSD Muito bom Bem rápido Padrão SATA Normal SATA 3 Aí Já Tá Carregando Windows Que Está Instalado No SSD Tá A Instalação Está Atualizando As Configurações De Registro A Instalação Opa Está Continuando Aí Concluindo A Instalação Já Está Praticamente Quase No Final Aqui Já Da Instalação Vamos Acompanhar Aí E Ver Como Que Vai Ser No Final Do Vídeo Vou Botar O Tempo Total Do Vídeo Desde Que Eu Comecei A Gravar Até O Momento Que Eu Concluí Aqui A Instalação Reiniciei E Vi O Tempo De Boot Do Sistema Tá Para Vocês Fazerem Uma Comparação Com Relação Ao Boot Pelo HD Convencional Já Vai Deixando Aí O Like Tá É Compartilhem O Vídeo Façam Comentário No Campo De Comentários Né Vamos Interagir Aí Para Poder O Vídeo Ser Divulgado Infelizmente Temos Que Pedir Isso Para Que O Vídeo Seja Recomendado Para Novas Pessoas Aí No Youtube Tá Então Se Vocês Puderem Interagir Aí Nos Comentários Dando Like Dando Dislike Compartilhando Vídeo Vamos Bater Um Papo Nos Comentários Eu Respondo Aí A Todos Os Comentários Basicamente Né Tento Tento Responder Todos Os Comentários Aí Qualquer Dúvida Que Tenho Aí Com Relação A Instalação Modelo Marca Apesar De Que Eu Vou Deixar Tudo Na Descrição Mas Podem Perguntar Aí A Vontade Vamos Aguardar A Conclusão Da Instalação Essa Máquina Já Usei Para Vários Testes Aqui Inclusive Linux Tá Vários Testes Já Foram Feitos Usando Esta Máquina Bom Agora O Computador Vai Reiniciar Novamente E Aí Provavelmente É Etapa Final Aí Tá O Boot Geralmente Demora Mais Nesse Momento Aqui Pós Instalação Tá Que Iniciar O Sistema Pela Primeira Vez Realmente O Boot Ele É Demorado Tá Ele Não É Um Boot Rápido Independente De Qualquer Sistema Porque Ainda Instalação Está Sendo Concluída Tá Fazendo Os Ajustes Aí Ó Verificando O Desempenho Do Vídeo Aí Está Aí A Tela De Configuração Do Usuário Vamos Colocar Aqui O Nome Do Usuário Tá O Nome Do Computador Colocar Aqui Como Nome De Atom Porque Ele É Um Atom Não Vou Colocar Senha Para Entrar Direto Não Vou Ativar Windows Agora Horário Certinho 731 E E Aí Ó Bem Vindo Tá Bem Vindo A Windows Carregando A Área De Trabalho Pela Primeira Vez Aí Tá Windows 7 Home Basic 64 Bit Tá Lembrando Tem 4 Gigas De Memória RAM Esse Computador DBR3 Modelo De Notebook Aqueles Modelos Menores Assim Uma Placa Mini ITX Da Positivo Tá Galera Placa Tamanho Da Positivo Carregou Aí Pela Primeira Vez O Sistema Operacional Vamos Ver Aqui O Que Ele Instalou Realmente Tá Carregando Rápido Aqui As Janelas Tá É Vamos Ver Aqui Ó Tá Faltou Instalar O Controlador De Rede Wi-Fi Que Tá Plugado Na USB E A Placa De Rede E O Vídeo Também Beleza Então Nesse Caso Pra Poder Ficar Uma Coisa Bem Correta Eu Vou Instalar Essas Duas Esses Dois Drivers Que Estão Faltando Vou Alterar A Resolução Aqui Para 1024 768 Vou Retirar Aqui O Pendrive Da Instalação Do Windows Retirei Pendrive Vou Guardar Aqui Pegar O Pendrive Que Eu Tenho Com Os Drivers Tá Vamos Fazer Aqui Ao Vivo Aqui Ó Tempo Real Tá Sem Corte Sem Nada Colocar O Pendrive Aqui Na USB Meu Pendrive De Instalação Já Tá Reconhecendo E Vou Instalar Os Drivers Aqui Que Estão Faltando Tá Os Drivers Que Estão Faltando Usando Um Programa Aqui Ó Driver Solutions Tá Um Programinha Bem Interessante Aí Para Para Instalar Os Drivers Que Estão Faltando No Seu Computador Driver Solution 14 Ele Vai Instalar O Que Está Faltando Aí Que O Controlador De Ethernet De Placa De Rede E Controlador Wi-Fi E A Placa De Vídeo Né A Placa De Vídeo Nesse Momento A Leitura Aqui Tá Sendo Feita Diretamente Do Pendrive Tá Então Provavelmente Por isso Que Demora Um Pouquinho Aí Para Carregar Tá É Normal O Pendrive De 2.0 USB 2.0 Então Ele Demora Um Pouquinho Aí Mas A Gente Vai Esperar Bom Carregou Vamos Cancelar Isso Aqui Ele Vai Agora Verificar Aí Os Drives Que Estão Faltando E Detectar Detectar Qual É Necessário Fazer A Instalação Bom Detectou Aqui Vamos Instalar E Atualizar Vou Marcar Os Drives Que Eu Quero Que Sejam Instalados Detector Atualizar O Chipset Placa De Rede Armazenamento Em Massa O Som O Video E O Wi-Fi Ok Vou Instalar Tudo Aqui Primeiro Ele Cria Um Ponto De Restauração Do Sistema E Agora Ele Começa A Instalação Dos Drives Propriamente Dito Instalando O Chipset Primeiro Ele Vai Instalando Na Ordem Que Apareceu Ali Na Etapa Anterior Tá Ele Falou Perguntando Se Eu Quero Instalar Esse Driver Porque Não É Um Driver Assinado Pela Microsoft Ok Instalar Assim Mesmo Bom Aqui Ele Terminou A Instalação Vamos Dar Ok Para Reiniciar O Computador E Já Estamos No Fim Do Nosso Víde Aí Basicamente Vamos Aguardar O Reinício Do Computador Para Me Conectar A Internet E Aí Sim A Gente Vai Testar O Carregamento Dele Pelo SSD Tá Demora Bastante Por Causa Do Processador Desse Computador Que É Um Processador Bem Lento Tá Ele É Rápido Para Coisas Mais Básicas Mas Para Instalações Assim Complexas Como Essa Ele Realmente Demora Um Pouquinho Tá Tá Carregando Relativamente Bem Rápido Tá Agora Sim O SSD Foi Devidamente Instalado Já Temos Aqui Não Não Vou Reiniciar Agora Não Tá Pedindo Para Reiniciar Para Instalar Alguma Outra Coisa Mas O Wi-Fi Já Está Reconhecendo Aqui Eu Vou Conectar Aqui No Wi-Fi Tá Conexão Efetuada Vamos Lá Ok Beleza Então Tá Carregado Aí Colocar Esses Icones Na Área De Trabalho E Beleza Vamos Agora Então Desligar O Computador Já Está Instalado No SSD Desligar O Computador E Vamos Ver O Tempo Demora Para Carregar A Partir Do Momento Que Eu Apertar O Botão Lá De Power Tá Assim Como Tirar O Pendrive Que Eu Usei Para Instalação E Vamos Agora Ligar Outra Vez O Computador Aqui Ó E Vamos Ver O Tempo Que Demora Para Carregar O Sistema Operacional E Carregar A De Trabalho Tá Depois De Instalado Aí No SSD OK Carregou Beleza Agora Eu Vou Colocar Os Dois Vídeos Na Tela Aí Para Vocês Compararem Um E O Outro Tá E Vamos Encerrando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe aí o seu like, seu comentário, interajam aí nos comentários, façam perguntas e até a próxima galera, um abraço.